No vídeo de hoje, nós veremos o Salmo 33 cantado. Eu trarei aqui duas opções de tom para você cantar. Primeiro, a gente vai cantar ele em Si menor. E depois a gente vai cantar ele num tom abaixo, em Lá menor. Você vai optar por aquele que você se sentir mais confortável. O tom original, salvo engano, é em Dó menor. E eu tenho um vídeo aqui no canal já com ele tocando em Dó menor. Caso você queira, eu vou tentar deixar aqui na descrição do vídeo e no card para vocês. Vamos em Si menor então? De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecer ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o Seu nome. Todas as vezes que o busquei, Ele me ouviu e de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a Sua face e alegrai-vos. E vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou adeus e foi ouvido. E o Senhor me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salvar. Prova e vede quão suave é o Senhor. Feliz o Senhor Deus. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Feliz o Senhor Deus. Você sentiu um pouquinho de dificuldade em cantar esse menor? Achou ele um pouquinho agudo para você? Então vamos tentar abaixar um tom. Vamos cantar agora em Lá menor. Espero que fique confortável agora para você. E lembrando, eu já tenho aqui no canal no tom original que é em Dó menor. É só clicar no card e na descrição do vídeo também. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecer ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei Ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos. E vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou o Senhor Deus. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. E o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar. Ao redor dos que o temem e o salva. Prova e vede com suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Deixe aqui nos comentários qual tom você preferiu. Se preferiu o tom original em Dó menor. Se preferiu o tom agora colocado neste vídeo aqui em Si menor. Ou você preferiu este último tom mais grave em Lá menor. Deixe aqui nos comentários para a gente. Estou aguardando o seu comentário. Como é bom agradecermos ao Senhor. Amém. 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 Amém.